E aí É uma vodka que parece algo de cozinha R$1,70 É uma questão R$1,40 Fui o café da manhã porque não deu tempo Bora onde? Vai gente. Vamos embora. Sim se vai dar certo. Cenas do próximo capítulo. Olha o que a cara cópia faz, amor, ela derrubou tudo no chão. Vai, Amanda, manda. Aí, aí. Põe tudo, vai. Você trouxe só a minha prova? Eu não trouxe. Olha eu. Trouxe, mano. Pô, esquecendo em casa, acima da Amanda. Aí, olha só. Gelo. Puta que eu caio. Caralho. Puta merda. Aí, viu, bota aqui. Eu acordei super atrasado hoje, não tem noção. Acordei, tipo, quase uma hora. Enfim, eu saí super atrasado de casa, quase eu perco o ônibus da excursão pra vir pra cá, pro festival. A gente tá bebendo aqui agora e daqui a pouco a gente vai entrar. E eu vou machucar tudo. Bruno, Karina. Tá bem ou não tá? Vem, Marco. Chega no meu acaré. Day 2. Vai. Ainda nem começou o dia honestado. Vamos. Ainda nem começou o dia honesto. Vem. Vem. Música A gente saiu correndo do Xemical e agora a gente tá isolando o principal que vai ter vintage agora há seis meses, tá atrasado se possível, por isso eu desespero. Eu não sei falar o nome direito, tá amor? É Xemical, Xemical, sei lá como é que é. A gente saiu de lá e agora tá indo pro main stage. Xemical, 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 Xemical e xemical. Xemical, Xemical, Xemical e!!! A gente tá elkaar derrida, por isso eu desespero! A gente caiu o Correio do Vintage pra aqui no Radio que vai ter agora o Gabriel Boni. Já começou na verdade, só que a gente vai ir muito rápido porque daqui a pouco a gente tem que estar tipo voando mesmo. A gente vai ter agora. A gente vai ter agora. A gente vai ter agora. On top, right on top, like you say. On top, right on top, like you say. A CIDADE NO BRASIL 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 Clap, clap, clap your hands Clap, 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 clap Get your, get your hands up Get your, get your hands up Because you'll never see your hands Everybody fucking jump Get your, 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 get A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL